O primeiro evangelho a ser escrito e o mais pragmático do cânone sagrado. Segundo a tradição, o livro de Marcos teria sido um registro baseado nas memórias do apóstolo Pedro e tendo como alvo inicialmente os gentios e os romanos. Nele são descritos detalhes sobre a ascensão de Jesus e seus mais diversos segredos messiânicos que mudaram o curso da história do mundo. O primeiro evangelho, compilados exclusivamente nesse vídeo e de um jeito como você nunca viu. Resumo completo, o evangelho segundo Marcos. Vamos bibliografar pra você. A história começa nos apresentando um homem chamado João Batista, que era o profeta descrito por Isaías e Malaquias séculos antes como aquele que viria preparar o caminho para o Messias. João usava roupas de pele de camelo e se alimentava com mel e gafanhotos, além de viver nos arredores do rio Jordão batizando inúmeras multidões de pessoas que vinham da Judéia e de Jerusalém para ouvir sua mensagem. Em certa tarde, ele é surpreendido por Jesus, que pede para ser batizado por ele. E assim que emerge da água, uma pomba branca aparece nos céus, em representação ao Espírito Santo. E todos que estavam presentes naquele momento escutaram uma voz que dizia, Tu és o meu filho amado. Após um pequeno corte, somos levados ao deserto, onde Jesus passou 40 dias em jejum sendo tentado por Satanás. E em mais uma passagem de tempo não determinado, somos avisados que João foi preso e que Jesus começou sua evangelização na Galiléia, chamando seus primeiros discípulos para o acompanhá-lo. Eram eles quatro pescadores, Simão e André, juntos com Tiago e João, ambos irmãos. Após uma visita a Cafarnaum, Jesus foi pregar no templo, onde deixou todos admirados com a sua sabedoria, até que um homem dominado por um espírito maligno apareceu, bradando que sabia quem ele era. Mas mandando que se calasse, Jesus o expulsa de seu corpo, fazendo sua fama se espalhar pela cidade. Saindo dali, ele foi para a casa de Simão, onde se encontrava a mãe de sua esposa doente na cama, e milagrosamente ele cura sua febre. Antes que o dia pudesse terminar, uma multidão de pessoas é formada na porta de onde eles estavam, com muitos enfermos e pessoas endemoniadas, sendo todas elas curadas por Jesus. Assim, eles continuaram de povoado em povoado. Certo dia, um leproso cruzou o caminho dos discípulos e pediu que Jesus o curasse de sua enfermidade. Ao realizar aquele milagre, ele ordenou que o homem não contasse para ninguém o que havia acontecido, mas foi justamente o que ele não fez. Após mais esse acontecimento, Jesus deixou de entrar abertamente em grandes cidades, por causa das aglomerações, e passou a dar prioridade a lugares desertos e pequenas aldeias, onde era procurado. Mais uma vez em Cafarnaum, ele foi cercado por uma multidão, que queria conhecê-lo. E naquela ocasião, um paralítico é descido pelo telhado da casa de onde eles estavam, para que fosse curado por Jesus. Após a realização de mais esse milagre, alguns fariseus que presenciaram aquele acontecimento ficaram espantados. Passando perto de um posto, Jesus avista Mateus, um cobrador de impostos que imediatamente se torna um de seus discípulos. E em um jantar na casa de Mateus, onde estavam pessoas de má fama que seguiam Jesus, alguns mestres da lei incomodados por aquela atitude, perguntaram por que eles estavam fazendo aquilo, recebendo uma correção de Jesus que afirmou ter vindo ao socorro dos pecadores e dos perdidos. Em um sábado, enquanto atravessavam uma plantação de trigo, os discípulos de Jesus iam colhendo espigas pelo caminho, até que alguns fariseus os repreenderam por eles estarem descumprindo a lei de Moisés. Mas Jesus afirma que o filho do homem teria autoridade até mesmo no sábado, encerrando aquela conversa. Indo à sinagoga, estava lá um homem com a mão ressequida, que recebeu a cura, indignando mais uma vez um grupo de fariseus presentes, que não aceitavam milagres realizados em dia de sábado, e passaram a tramar um plano para tirar a vida de Jesus. Nesse ponto, são finalmente reunidos os doze discípulos, que passariam a seguir Jesus para todos os lugares, sendo chamados posteriormente de apóstolos, já que continuariam cumprindo seu legado, ganhando autoridade entre eles para curar pessoas e expulsar demônios. Mais uma vez cercados por uma multidão de pessoas, Jesus e seus discípulos não conseguiam parar para descansar, e seus familiares, sabendo do que estava acontecendo, decidiram ir até onde eles estavam para prendê-lo. Assim que a mãe de Jesus chegou com seus irmãos, eles pediram que alguém chamasse Jesus por não conseguirem chegar até ele diretamente. Mas surpreendendo a todos, ele diz que sua mãe e seus irmãos eram aqueles que obedeciam a vontade de Deus, e não vai com eles. Os fariseus que escutavam suas palavras o chamavam de louco, e o acusavam de expulsar demônios através de Beuzebú. Mas corrigindo-os, ele diz que aquilo seria uma blasfêmia contra o Espírito Santo, já que Beuzebú não poderia realizar milagres ou trabalhar contra si mesmo. Mais uma vez pregando nos arredores do mar da Galiléia, Jesus conta a parábola do semeador, que consistia na história de um homem, que derrubou algumas sementes pelo caminho, e as únicas que realmente deram frutos foram as que caíram em solo fértil, fazendo alusão ao Evangelho, que era semeado no coração daquelas pessoas. No fim da tarde eles decidiram partir para o outro lado do lago, porém na metade do percurso um vento forte começou a soprar contra eles, agitando as ondas ao ponto de baterem violentamente no barco, deixando todos os discípulos assustados com a possibilidade de afundarem. Então eles acordaram Jesus que dormia no convés, e ele deu uma ordem ao vento e ao mar para que cessassem, tranquilizando a ventania que assustava os discípulos. Ao desembarcarem a leste do lago, um homem gadareno que morava no cemitério e estava possuído por espíritos malignos foi até eles. Muitos moradores já haviam tentado prendê-lo, mas ele quebrava todas as correntes do qual eram usadas na tentativa de contê-lo. Ajoelhado diante de Jesus, ele diz que seu nome era Legião, e após serem expulsos do corpo do homem gadareno, os espíritos imundos possuíram um rebanho de porcos ao lado do cemitério, e se atiraram no lago e morreram afogados. Muita gente foi ver o que havia acontecido, mas quando souberam da cura do gadareno, pediram com insistência que Jesus fosse embora dali. Ao voltarem para o lado oeste do lago, muitas pessoas que o acompanhavam foram se encontrar com eles na praia. Entre essas pessoas, um homem chamado Jairo, que era líder da sinagoga e pedia insistentemente para Jesus ir à sua casa, curar a sua filha que se encontrava muito doente. No meio do caminho, uma mulher que sofria de um fluxo de sangue há 12 anos, tocou nas vestes de Jesus e ficou curada instantaneamente. Ao chegar na casa de Jairo, a sua filha já havia falecido, porém Jesus ordenou que ela levantasse, e assim ressuscitou-a diante de todos. Voltando para a cidade de Nazaré, ele ficou admirado com a falta de fé que havia ali, e não pôde fazer milagres se não curar alguns doentes empondo-lhes as mãos. Ao mesmo tempo em que Jesus cumpria seu ministério, João Batista era condenado por Herodes, que havia prometido dar sua cabeça à sua esposa Herodias, que detestava João por ele condenar as práticas adúlteras que aconteciam em sua família. João foi condenado, mas Jesus continuou pregando o Evangelho. Após meses de evangelizações e atendimentos de pessoas enfermas, Jesus e seus discípulos desembarcaram em uma margem afastada da cidade, com o intuito de descansarem um pouco, porém aquilo não foi possível, já que uma multidão de 5 mil fiéis havia seguido eles, e os aguardavam do outro lado do lago para o ouvirem. Depois de algum tempo em que Jesus discursava, seus discípulos propuseram que era necessário dispersar aquela multidão, já que todos estavam cansados e com fome, devido às longas horas de espera. Mas a pedido de Jesus, eles trouxeram 5 pães e 2 peixes que foram os únicos alimentos possíveis de arrumar naquela ocasião, para uma milagrosa multiplicação feita por ele, que proporcionou alimentar todos aqueles que estavam presentes no local, fazendo sobrar ainda 12 cestos cheios de comida. Depois desse milagre, Jesus se recolheu para orar sozinho em um monte, mas pediu que seus discípulos esperassem por ele em Bethsaida. Ao chegarem na metade do percurso, uma tempestade começou a impedi-los de atravessar com o barco, até que avistaram Jesus vindo em sua direção, andando sobre as águas. E após chegar no barco em que eles estavam, a tempestade cessou, e todos ficaram apavorados com ele, pensando se tratar de um fantasma. Em outra ocasião, em uma região que ficava perto da cidade de Tiro, Jesus e seus discípulos são parados por uma mulher cananeia, que pedia a sua ajuda insistentemente como o último recurso, para curar sua filha que estava sofrendo possessa por um espírito maligno. Ao ver a fé que ela tinha, Jesus cura sua filha, que ficou em casa à sua espera. De volta às margens do mar da Galileia, um homem que era surdo e gago foi levado até Jesus, que impondo-lhe as mãos sobre seus ouvidos fez com que eles se abrissem, e a sua língua destravasse permitindo-o falar sem dificuldades. E quanto mais ele ordenava que não contassem sobre seus milagres para ninguém, mais as pessoas espalhavam suas histórias. Pouco tempo depois, ajuntando-se outra vez uma grande multidão, por volta de 4 mil pessoas, que seguiam Jesus há três dias consecutivos, Mais uma vez é realizado o milagre da multiplicação, dessa vez de sete pães e alguns peixes, que alimentou toda a multidão faminta, e fez com que sobrassem sete cestos cheios. Ao chegarem no povoado de Bethsaida, algumas pessoas trouxeram o cego, e pediram a Jesus que tocasse nele. E após passar saliva em seus olhos, o homem voltou a enxergar com clareza. Em uma conversa reveladora com seus discípulos, onde Pedro o reconheceu pela primeira vez como o Messias enviado de Deus, Jesus prevê sua morte, e explica-lhes que assim deveria acontecer, pois essa era a vontade do seu pai, mas que ressuscitaria no terceiro dia. Seis dias depois, ele levou para o alto de um monte com ele, Pedro, Tiago e João, que presenciaram sua transfiguração. Toda sua roupa passou a brilhar como o sol, seu rosto como a luz, e ao seu lado apareceram Moisés e Elias, encobertos por uma nuvem. Em um piscar de olhos, toda aquela visão desapareceu, restando apenas Jesus na frente deles, que se encontravam apavorados por tudo que tinham visto. Quando eles chegaram perto dos outros discípulos, viram uma grande multidão, e todos correram para cumprimentar Jesus. Porém, um jovem endemoniado, possesso por um espírito surdo e mudo, foi levado até eles, já que os próprios discípulos não conseguiram libertá-lo. Jesus repreende os discípulos, dizendo-lhes que lhes faltava fé, e expulsa o demônio do jovem rapaz. Depois disso, um grupo de pessoas levaram algumas crianças, para que Jesus as abençoasse. Enquanto eles estavam se preparando mais uma vez, para saírem de viagem, um homem veio na direção de Jesus, perguntando o que era necessário fazer, para conseguir a vida eterna. E ele o responde que era necessário distribuir todos os seus bens entre os necessitados, fazendo o homem ir embora entristecidamente de cabeça baixa, pois ele era muito rico. E Jesus ensina a seus discípulos que era muito mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha, do que um rico entrar no reino dos céus. Na cidade de Jericó, quando já estavam de saída, um cego chamado Bartimeu, começou a gritar o nome de Jesus, incomodando muitas pessoas que o repreendiam, e mandavam que se calasse. Mas ele gritava ainda mais, então Jesus o elogiou pela sua fé, e no mesmo instante, ele passou a enxergar. Tendo agora como alvo determinante de sua missão, e ciente dos acontecimentos que estavam prestes a acontecer, Jesus parte para Jerusalém, onde entra na cidade montado em um jumento, no meio de uma multidão que o saudava com ramos, o glorificando e dizendo-lhe, Osana bendito que venha em nome do Senhor. Ao chegar no pátio do templo, Jesus expulsou todos os cambistas que compravam e vendiam naquele lugar, os chamando de ladrões. Todos os mestres da lei que presenciaram aquele ato ficaram enfurecidos e tramaram um plano perverso para o matarem. Eles mandaram alguns membros do partido falarem com Jesus e tentarem conseguir alguma prova contra ele, perguntando-lhe se era lícito pagar tributos ao imperador romano. E mostrando-lhes uma moeda, Jesus diz que eles deveriam dar a César o que era de César, e a Deus o que era de Deus. E muitas outras perguntas foram feitas assim como essa, tentando achar alguma contradição em suas palavras, suficientes para o condenarem. Mas todas elas foram respondidas por ele com uma sabedoria que impressionou a todos, ao ponto de ninguém mais ter coragem de o perguntar absolutamente nada. Ao adentrar em o pátio do templo, Jesus sentou perto da caixa de ofertas, e começou a olhar com atenção uma pobre viúva que depositou duas moedas no gasofilácio, e disse aos seus discípulos que ela tinha dado mais que a todos, pois havia dado tudo o que tinha, enquanto aqueles que tinham muito, davam apenas o que lhe sobrava. Ao saírem do templo, os discípulos estavam admirados com toda a beleza do edifício, e ouviram da boca de Jesus que nada daquilo ficaria de pé, se não para ser derrubado. Ao subirem no Monte das Oliveiras, os discípulos tornaram a perguntar o que aquelas palavras queriam dizer, e Jesus lhes dá muitas previsões de fatos que ainda estavam por vir, e profecias apocalípticas que ainda estavam para se cumprir, entre elas grandes tribulações, falsos profetas e sinais nos céus e na terra, que marcariam a consumação dos séculos, e terminou pedindo apenas que eles ficassem em alerta, pois nem os anjos do céu, nem o filho do homem, nem ninguém saberia dizer quando essas coisas aconteceriam, somente o pai. Voltando ao povoado de Betânia, e indo a casa de um homem chamado Simão o Leproso, Jesus é visto por uma mulher que se ajoelha aos seus pés, com um frasco de alabastro, que era uma fragrância muito cara, começa a ungir seus pés deixando todos perplexos com aquela atitude, porém Jesus a elogia, e diz que sua história seria lembrada em todos os lugares do mundo em que o Evangelho fosse pregado. Judas Iscariotes, um dos doze discípulos, decidiu procurar os chefes dos sacerdotes, e combinar com eles uma maneira de entregar Jesus. Ouvindo aquilo, além de ficarem muito contentes, prometeram-lhe dar dinheiro. Assim Judas passou a procurar uma boa oportunidade. Na noite de Páscoa daquele ano, Jesus pediu para dois de seus discípulos prepararem a mesa de um jantar. Depois de estarem reunidos, ele afirmou que um dos que estavam ali iria traí-lo, deixando todos muito tristes, e se perguntando quem era o traidor entre eles. Enquanto estavam comendo, ele deu graças e partiu o pão, em seguida passou o cálice de vinho e todos beberam. Pedro afirmou convicto que jamais o abandonaria, mas Jesus o respondeu dizendo que antes do galo cantar duas vezes naquela manhã, três vezes ele o negaria, e depois de cantarem canções e louvores, foram para o Monte das Oliveiras. Chegando em um lugar chamado Getsemane, Jesus se retirou para orar mais à frente com Pedro, Tiago e João. Porém, ao voltar, encontrou-os dormindo e os repreendeu por não estarem vigiando igual a ele. Jesus estava extremamente angustiado e tomado de pavor, mas determinado a cumprir a vontade de Deus. Depois da terceira vez que ele voltou e encontrou seus discípulos dormindo, antes que ele pudesse terminar de falar, Judas Iscariotes chegou com um grupo de sacerdotes, escribas e soldados da guarda romana, armados de espadas e porretes para o prendê-lo. Judas o chamou de mestre e beijou-o no rosto, sinalizando que era ele quem os guardas deveriam capturar. Nesse momento, Pedro fere um dos servos do sumo sacerdote, arrancando-lhe uma de suas orelhas, e Jesus o repreende fazendo-o largar a espada. Assim que o acorrentam-no, todos os discípulos fogem. Um jovem enrolado num lençol, seguia-os de longe fazendo com que os guardas tentassem prendê-lo, mas ele largou o lençol e fugiu desnudo. Jesus foi levado para o sumo sacerdote, e ali foi feito um julgamento onde todos do Sinédrio procuravam motivo para o condenarem. Muitos testemunhavam falsamente ao seu respeito, mas os depoimentos não eram coerentes, e Jesus nada respondia. Até que o sumo sacerdote o pergunta se era ele mesmo Cristo. Então Jesus afirma que um dia todos o veriam assentado ao lado direito de Deus, e descendo com as nuvens no céu. Aquela declaração foi o suficiente para o condenar em réu, e culpado de blasfêmia. Enquanto isso, no pátio, Pedro é surpreendido por uma mulher que afirmou ser ele um dos discípulos, mas Pedro nega conhecer Jesus. Ela o pergunta novamente na frente de todos se ele conhecia Jesus, e pela segunda vez Pedro nega. E na terceira vez que ele nega o conhecer na frente de todos, o galo canta duas vezes e ele se lembra das palavras de Jesus, indo embora dali chorando inconsolavelmente. Assim que amanheceu o dia, os chefes dos sacerdotes se reuniram com os líderes judeus e mestres da lei, amarraram Jesus e o levaram a Pilatos. Após um rápido interrogatório, Pilatos chama um dos presos de nome Barrabás, para que a multidão escolhesse quem ele deveria libertar, pois sabia que não havia motivos para condenar Jesus. Mas a multidão atiçada pelo Sinédrio, optou por soltar o criminoso, fazendo Pilatos atender suas vontades para agradá-los. Então mandou que o chicoteassem e o crucificassem. Os soldados zombavam de Jesus, pondo-lhe uma capa vermelha e uma coroa de espinhos na cabeça, para saudá-lo dizendo, Viva o rei dos judeus! No caminho a Gólgota, eles obrigaram um homem chamado Simão Sirineu, a ajudar em carregar a cruz de Jesus até o Calvário. Eram nove horas da manhã quando crucificaram. Puseram-lhe em cima de sua cruz uma tabuleta, escrita em grego, aramaico e latim a epígrafe, Jesus de Nazaré, rei dos judeus. Ao lado dele também haviam dois malfeitores. Ao meio-dia começou a escurecer e toda a terra ficou três horas na escuridão. Então Jesus, com um forte e alto brado, suspirou pela última vez e entregou seu espírito. Imediatamente o véu que estava no templo se rasgou de cima a baixo e o oficial do exército romano que estava em frente à cruz reconheceu que verdadeiramente ele era o Filho de Deus. Já era quase noite quando José de Arimatea, um fariseu do Conselho Superior, conseguiu uma autorização com Pilatos para a liberação do corpo de Jesus. Ele tirou o corpo da cruz e o enrolou em lençóis de linho. Em seguida, sepultou o corpo num túmulo cavado na rocha e rolou uma grande pedra para fechar sua entrada. No domingo de manhã, terceiro dia após sua morte, Maria Madalena Salomé e Maria, mãe de Tiago, compraram alguns perfumes para o ungilo e foram ao local onde ele estava, se perguntando entre elas quem tiraria a pedra que fechava a entrada do túmulo. Porém, nada foi necessário fazer, já que ao chegarem no local a pedra estava removida e um anjo vestido de branco as avisou que Jesus tinha ressuscitado. Maria Madalena foi a primeira a vê-lo pessoalmente e voltou para contar o que tinha presenciado aos demais apóstolos, que não acreditaram nela por ainda estarem muito abalados. Então Jesus fez uma segunda aparição repentina a dois discípulos que caminhavam no campo e eles contaram aos apóstolos que mais uma vez os ignoraram e pela terceira vez Jesus finalmente apareceu aos onze, os repreendendo por não terem dado crédito aos testemunhos. Depois de falar com eles, o Senhor Jesus foi levado para o céu e sentou-se do lado direito de Deus. Os discípulos foram anunciar o Evangelho por toda parte e o Senhor os ajudava e por meio de milagres provava que a mensagem deles era verdadeira. Fim. O Evangelho é a boa nova do reino de Deus que pode ser vivido no coração do homem e Jesus é a certeza de que Deus se reconciliou com o mundo. Se você chegou até aqui, peço que se inscreva nesse canal. Conteúdos como esse são lançados semanalmente nessa plataforma e eu tenho certeza que te interessarão. Curta e compartilhe nossos vídeos pois é o único modo de nos ajudar a expandir essa comunidade cada vez mais. Não fique fora dessa. Eu vou ficando por aqui, mas te espero no próximo. A todos, tchau! Tchau!